Maria Cora, de Machado de Assis, voz Iba Mendes Capítulo 1 Uma noite, voltando para casa, trazia tanto sono que não dei corda ao relógio. Pode ser também que a vista de uma senhora que encontrei em casa do Comendador T, contribuísse para aquele esquecimento. Mas essas duas razões destroem-se. Cogitação tira o sono e o sono impede a cogitação. Só uma das causas devia ser verdadeira. Ponhamos que nenhuma e fiquemos no principal, que é o relógio parado, de manhã, quando me levantei, ouvindo dez horas no relógio da casa. Morava então, em 1893, em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo, esse gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Os quatrocentos contos de réis permitiam-me em casa exclusiva e própria. Mas, em primeiro lugar, já eu ali residia quando os adquiri, por jogo de praça. Em segundo lugar, era um solteirão de quarenta anos, tão afeito à vida de hospedaria que me seria impossível morar só. Casar não era menos impossível. Não é que me faltassem noivas. Desde os fins de 1891, mais de uma dama, e não das menos belas, olhou para mim com olhos brandos e amigos. Uma das filhas do comendador tratava-me com particular atenção. A nenhuma dei corda. O celibato era a minha alma, a minha vocação, o meu costume, a minha única aventura. Amaria de empreitada ou por desfastio. Uma ou duas aventuras por ano bastavam a um coração meio inclinado ao ocaso e à noite. Talvez por isso, dei alguma atenção à senhora que vi em casa do comendador, na véspera. Era uma criatura morena, robusta, vinte e oito a trinta anos, vestida de escuro. Entrou às dez horas, acompanhada de uma tia velha. A recepção que lhe fizeram foi mais cerimoniosa que as outras. — Era a primeira vez que ali ia. Eu era a terceira. Perguntei se era viúva. — Não, é casada. — Com quem? — Com um estancieiro do Rio Grande. — Chama-se? — Ele? — Fonseca. — Ela, Maria Cora. — O marido não veio com ela? — Está no Rio Grande. — Não soube mais nada. Mas a figura da dama interessou-me pelas graças físicas, que eram o oposto do que poderiam sonhar poetas românticos e artistas seráficos. Conversei com ela há alguns minutos sobre coisas indiferentes, mas suficientes para escutar-lhe a voz, que era musical, e saber que tinha opiniões republicanas. — Fechou-me confessar que não as professava de espécie alguma. — Declarei-me vagamente pelo futuro do país. — Quando ela falava, tinha um modo de umedecer os beiços, não sei se casual, mas gracioso e picante. Creio que, vistas assim ao pé, as feições não eram tão corretas como pareciam à distância, mas eram mais suas, mais originais. Capítulo 2 De manhã, tinha o relógio parado. Chegando à cidade, desci à rua do ouvidor, até a da quitanda, e indo a voltar à direita, para ir ao escritório do meu advogado, lembrou-me ver que horas eram. Não me acudiu que o relógio estava parado. — Que maçada! — exclamei. Felizmente, naquela mesma rua da quitanda, à esquerda, entre as do ouvidor e rosário, era a oficina onde eu comprar o relógio, e a cuja pêndula usava acertá-lo. Em vez de ir para um lado, fui para outro. Era apenas meia hora. Dei corda ao relógio, acertei-o, troquei duas palavras com o oficial que estava ao balcão, e, indo a sair, vi a porta de uma loja de novidades que ficava de fronte, nem mais nem menos que a senhora de escuro que encontraram em casa do comendador. Cumprimentei-a. Ela correspondeu, depois de alguma hesitação, como se me não houvesse reconhecido logo, e depois seguiu pela rua da quitanda, fora, ainda para o lado esquerdo. Como tivesse algum tempo ante mim, pouco menos de trinta minutos, dei-me a andar atrás de Maria Cora. Não digo que uma força violenta me levasse já, mas não posso esconder que cedia a qualquer impulso de curiosidade e desejo. Era também um resto da juventude passada. Na rua, andando vestida de escuro, como na véspera, Maria Cora pareceu-me ainda melhor. Pisava forte, não apressada nem lenta, o bastante para deixar ver e admirar as belas formas, muito mais corretas que as linhas do rosto. subiu a rua do hospício até uma oficina de oculista, onde entrou e ficou dez minutos ou mais. Deixei-me estar à distância, fitando a porta disfarçadamente. Depois, saiu, arrepiou caminho e dobrou a rua dos Ourives até a do Rosário, por onde subiu até ao largo da Sé. Daí passou a de São Francisco de Paula. Todas essas reminiscências parecerão escusadas, senão aborrecíveis. A mim, dão-me uma sensação intensa e particular. São os primeiros passos de uma carreira penosa e longa. Demais, vereis por aqui que ela evitava subir à rua do ouvidor, que todos e todas buscariam aquela ou a outra hora para ir ao largo de São Francisco de Paula. Foi atravessando o largo na direção da escola politécnica, mas, a meio caminho, veio ter com ela um carro que estava parado de fronte da escola. Meteu-se nele e o carro partiu. A vida tem suas encruzilhadas, como outros caminhos da terra. Naquele momento, achei-me diante de uma sás complicada, mas não tive tempo de escolher direção. Nem tempo, nem liberdade. Ainda agora, não sei como é que me vi dentro de um tilbre. É certo que me vi nele, dizendo ao cocheiro que fosse atrás do carro. Maria Cora morava no engenho velho. Era uma boa casa, sólida, posto que antiga, dentro de uma chácara. Vi que morava ali, porque a tia estava a uma das janelas. Depois, saindo do carro, Maria Cora disse ao cocheiro, o meu tilbre ia passando adiante, que naquela semana não sairia mais e que aparecesse segunda-feira ao meio-dia. Em seguida, entrou pela chácara, como dona dela, e parou a falar ao feitor, que ele explicava alguma coisa com um gesto. Voltei depois que ela entrou em casa e só muito abaixo é que me lembrou de ver as horas. Era quase uma e meia. Vim a trote largo até a rua da quitanda, onde me apeei à porta do advogado. Pensei que não vinha, disse-me ele. Desculpe, doutor, encontrei um amigo que me deu uma maçada. Não era a primeira vez que mentia na minha vida, nem seria a última. Capítulo Cora Cora não vivia absolutamente reclusa, dava alguns passeios e fazia visitas. Também recebia, mas acendia certo, uma ou outra vez e apenas cinco a seis pessoas da intimidade. O sentimento geral é que era pessoa de fortes sentimentos e austeros costumes. Acrescentai a isto o espírito, um espírito agudo, brilhante e viril. Capaz de resistências e fadigas, não menos que de violências e combates, era feita, como dizia um poeta que lá ia à casa dela, de um pedaço de pampa e outro de pampeiro. A imagem era inverso e com rima, mas a mim só me ficou a ideia e o principal das palavras. Maria Cora gostava de ouvir definir-se assim, posto não andasse mostrando aquelas forças a cada passo, nem contando as suas memórias da adolescência. A tia que contava algumas com amor para concluir que ele saía ela, que também fora assim na mocidade. A justiça pede que se diga que, ainda agora, apesar de doente, a tia era pessoa de muita vida e robustez. Com pouco, apaixonei-me pela sobrinha. Não me pesa confessá-lo, pois foi a ocasião da única página da minha vida que merece atenção particular. Vou narrá-la brevemente. Não conto novela, nem direi mentiras. Gostei de Maria Cora. Não lhe confiei logo o que sentia, mas é provável que ela o percebesse ou adivinhasse, como todas as mulheres. Se a descoberta ou adivinhação fosse anterior à minha ida à casa do engenho velho, nem assim devei censurá-la por me haver convidado a ir ali uma noite. Podia ser-lhe então indiferente à minha disposição moral. Podia também gostar de se sentir querida, sem a menor ideia de retribuição. A verdade é que fui essa noite e tornei outras. A tia gostava de mim e dos meus modos. O poeta que laía, tagarela e tonto, disse uma vez que estava afinando a lira para o casamento da tia comigo. A tia riu-se, eu que queria as boas graças dela, não podia deixar de rir também. E o caso foi matéria de conversação por uma semana. Mas já então, o meu amor à outra tinha atingido o alcume. Soube pouco depois que Maria Cora vivia separada do marido. Tinham casado oito anos antes por verdadeira paixão. Viveram felizes cinco. Um dia sobreveio uma aventura do marido que destruiu a paz do casal. João da Fonseca apaixonou-se por uma figura de circo, uma chilena que voava em cima do cavalo, Dolores, e deixou a estância para ir atrás dela. Voltou seis meses depois, curado do amor, mas curado à força, porque a aventureira se enamorou do redator de um jornal que não tinha vintém e por ele abandonou Fonseca e a sua prataria. A esposa tinha jurado não aceitar mais o esposo e tal foi a declaração que ele fez quando ele apareceu na estância. Tudo está acabado entre nós, vamos desquitar-nos. João da Fonseca teve um primeiro gesto de acordo. Era um quadragenário orgulhoso para quem tal proposta era de si mesmo uma ofensa. Durante uma noite tratou dos preparativos para o desquite, mas, na seguinte manhã, a vista das graças da esposa novamente o comoveu. Então, sem tom implorativo, antes como quem lhe perdoava, entendeu dizer-lhe que deixasse passar uns seis meses. Se ao fim de seis meses persistisse o sentimento atual que inspirasse a proposta do desquite, então se faria. Maria Cora não queria aceitar a emenda, mas a tia, que residia em Porto Alegre e fora passar algumas semanas na estância, interveio com boas palavras, antes de três meses estavam reconciliados. João, disse-lhe a mulher no dia seguinte ao da reconciliação, você deve ver que o meu amor é maior que o meu ciúme, mas fica entendido que este caso da nossa vida é único. Nem você me fará outra, nem eu lhe perdoarei nada mais. João da Fonseca achava-se então em um renascimento do delírio conjugal. Respondeu a mulher jurando tudo e mais alguma coisa. Aos quarenta anos, concluiu ele, não se fazem duas aventuras daquelas e a minha foi de doer. Você verá, agora é para sempre. A vida recomeçou tão feliz como Dantes, ele dizia que mais. Com efeito, a paixão da esposa era violenta e o marido tornou amá-la como outrora. Viveram assim dois anos. Ao fim desse tempo, os ardores do marido haviam diminuído. Alguns amores passageiros vieram meter-se entre ambos. Maria Cora, ao contrário do que lhe dissera, perdoou essas faltas, que, aliás, não tiveram a extensão nem o vulto da aventura Dolores. Os desgostos, entretanto, apareceram em grandes. Houve cenas violentas. Ela parece que chegou mais de uma vez a ameaçar que se mataria. Mas, posto não lhe faltasse o preciso ânimo, não fez tentativa nenhuma. A tal ponto, lhe doía deixar a própria causa do mal, que era o marido. João da Fonseca percebeu isto mesmo e, acaso, explorou a fascinação que exercia na mulher. Uma circunstância política veio complicar esta situação moral. João da Fonseca era pelo lado da revolução, dava-se com vários dos seus chefes e, pessoalmente, detestava algum dos contrários. Maria Cora por laços de família era adversa aos federalistas. Esta oposição de sentimentos não seria bastante para separá-los, nem se pode dizer que, por si mesma, azedasse a vida dos dois. Embora a mulher ardente em tudo não o fosse menos em condenar a revolução, chamando nomes cruz aos seus chefes e oficiais, embora o marido, também excessivo, replicasse com igual ódio, os seus arrufos políticos apenas aumentariam os domésticos e, provavelmente, não passariam dessa troca de conceitos se uma nova Dolores, desta vez prazeres, e não chilena nem saltimbanca, não revivesse os dias amargos de outro tempo. Prazeres era ligado ao Partido da Revolução, não só pelos sentimentos, como pelas relações da vida com o federalista. Eu a conheci pouco depois, era bela e airosa. João da Fonseca era também um homem gentil e sedutor. Podia amar-se fortemente e assim foi. Vieram incidentes mais ou menos graves até que um decisivo determinou a separação do casal. Já cuidavam disto desde algum tempo, mas a reconciliação não seria impossível, apesar da palavra de Maria Cora, graças à intervenção da tia. Esta havia insinuado à sobrinha que residisse três ou quatro meses no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sucedeu, porém, uma coisa triste de dizer. O marido, em um momento de desvario, ameaçou a mulher com o rebente. Outra versão diz que ele tentara esganá-la. Quero crer que a verídica é a primeira e que a segunda foi inventada para tirar a violência de João da Fonseca o que pudesse haver deprimente e vulgar. Maria Cora não disse mais uma só palavra ao marido. A separação foi imediata. A mulher veio com a tia para o Rio de Janeiro depois de arranjados amigavelmente os interesses pecuniários. De mais, a tia era rica. João da Fonseca e Prazeres ficaram vivendo juntos uma vida de aventuras que não importa escrever aqui. Só uma coisa interessa diretamente é a minha narração. Tempos depois da separação do casal João da Fonseca estava listado entre os revolucionários. A paixão política posto que forte não levaria a pegar em armas se não fosse uma espécie de desafio da parte de Prazeres. Assim correu entre os amigos dele mas ainda este ponto é obscuro. A versão é que ela exasperada com o resultado de alguns combates disse ao estancieiro que iria disfarçado em homem vestir farda de soldado e bater-se pela revolução. Era capaz disto. O amante disse-lhe que era uma loucura. Ela acabou propondo-lhe que nesse caso fosse ele bater-se em vez dela. Era uma grande prova de amor que lhe daria. Não te tenho dado tantas? Tem sim mas esta é a maior de todas. Esta me fará cativa até a morte. Então agora não é até a morte? Perguntou ele rindo. Não pode ser que as coisas se passassem assim. Prazeres era com efeito uma mulher caprichosa e imperiosa e sabia prender um homem por laços de ferro. O federalista de quem se separou para acompanhar João da Fonseca depois de fazer tudo para reavê-la passou a campanha oriental onde dizem que vive pobremente encanecido e envelhecido 20 anos sem querer saber de mulheres nem de política. João da Fonseca acabou cedendo. Ela pediu para acompanhá-lo e até bater-se se fosse preciso. ele negou-lhe a revolução triunfaria em breve disse vencidas as forças do governo tornaria a estância onde ela o esperaria. Na estância não respondeu Prazeres espero te em Porto Alegre. Capítulo 4 Não importa dizer o tempo que despendi nos inícios da minha paixão mas não foi grande a paixão cresceu rápida e forte afinal senti-me tão tomado dela que não pude mais guardá-la comigo e resolvi declarar-lha uma noite mas a tia que usava cochilar desde as nove horas acordava às quatro daquela vez não pregou olho e ainda que o fizesse é provável que eu não alcançasse falar tinha a voz presa e na rua sentir uma vertigem igual a que me deu a primeira paixão da minha vida sem ocorrer não vá cair disse a tia quando eu passei a varanda despedindo mim deixa estar não caio passei mal a noite não pude dormir mais de duas horas aos pedaços e antes das cinco estava em pé é preciso acabar com isto exclamei de fato não parecia achar em mariacora mais que benevolência e perdão mas era isso mesmo que a tornava apetecível todos os amores da minha vida tinham sido fáceis em nenhum encontrei resistência a nenhuma deixei com dor alguma pena é possível e um pouco de recordação desta vez sentia-me tomado por ganchos de ferro mariacora era toda vida parece que ao pé dela as próprias cadeiras andavam e as figuras do tapete moviam os olhos põe nisso uma forte dose de meiguice e graça finalmente a ternura da tia fazia daquela criatura um anjo é banal a comparação mas não tenho outra resolvi cortar o mal pela raiz não tornando ao engenho velho e assim fiz por alguns dias largos duas ou três semanas busquei distrair-me e esquecê-la mas foi em vão comecei a sentir a ausência como de um bem querido apesar disso resisti e não tornei logo mas crescendo a ausência cresceu o mal e enfim resolvi tornar lá uma noite ainda assim pode ser que não fosse a não achar Maria Cora na mesma oficina da rua da quitanda aonde eu for acertar o relógio parado é freguês também perguntou -me ao entrar sou vim acertar o meu mas porque não tem aparecido é verdade porque não voltou lá a casa completou a tia uns negócios murmurei mas hoje mesmo contava ir lá hoje não vá amanhã disse a sobrinha hoje vamos passar a noite fora pareceu-me ler naquela palavra um convite a amá-la de vez assim como a primeira trouxera um tom que presumir ser de saudade realmente no dia seguinte fui ao engenho velho Maria Cora acolheu-me com a mesma boa vontade de antes o poeta o poeta lá estava e contou me em verso os suspiros que a tia dera por mim entrei a frequentá-las novamente e resolvi declarar tudo já acima disse que ela provavelmente percebera ou adivinhara o que eu sentia como todas as mulheres referi-me aos primeiros dias desta vez com certeza percebeu nem por isso me repeliu ao contrário parecia gostar de se ver querida muito e bem pouco depois daquela noite escrevi-lhe uma carta e fui ao engenho velho achei-a um pouco retraída a tia explicou-me que receberam notícias do Rio Grande que a afligiram não liguei isto ao casamento e busquei alegrá-la apenas consegui vê-la cortês antes de sair perto da varanda entreguei-lhe a carta ia a dizer-lhe peço-lhe que leia mas a voz não saiu via-a um pouco atrapalhada e para evitar dizer o que melhor ia escrito cumprimentei-a e enfiei pelo jardim pode imaginar-se a noite que passei e o dia seguinte foi naturalmente igual à medida que a outra noite vinha pois ainda assim não tornei a casa dela resolvi esperar três ou quatro dias não que ela me escrevesse logo mas que pensasse nos termos da resposta que estes haviam de ser simpáticos era certeza minha as maneiras dela nos últimos tempos eram mais que afáveis pareciam-me convidativas não cheguei porém aos quatro dias mal pude esperar três na noite do terceiro fui ao engenho velho se disser que entrei trêmulo da primeira comoção não minto achei-a ao piano tocando para o poeta ouvir a tia na poltrona pensava em não sei que mas eu quase não a vi tal a minha primeira alucinação entre senhor correia disse esta não caia em cima de mim perdão maria cora não interrompeu a música ao ver me chegar disse desculpe se lhe não dou a mão estou aqui servindo de musa a este senhor minutos depois veio a mim e estendeu minha mão com tanta galhardia que ele nela a resposta e estive quase a dar-lhe um agradecimento passaram-se alguns minutos quinze ou vinte ao fim desse tempo ela pretestou um livro que estava em cima das músicas e pediu-me para dizer se o conhecia fomos ali ambos e ela abriu-me entre as duas folhas estava um papel na outra noite quando aqui esteve deu-me esta carta não podia dizer-me o que tem dentro não adivinha posso errar na adivinhação é isso mesmo bem mas eu sou uma senhora casada e nem por estar separada do meu marido deixo de estar casada o senhor ama-me não é suponha pelo melhor que eu também o amo nem por isso deixo de estar casada dizendo isto entregou minha carta não for aberta se estivéssemos sós é possível que eu lhe lesse mas a presença de estranhos impedia-me este recurso demais era desnecessário a resposta de Maria Cora era definitiva ou me pareceu tal peguei na carta e antes de aguardar comigo não quer então ler não nem para ver os termos não imagine que ele proponha o ir combater contra seu marido matá-lo e voltar disse eu cada vez mais tonto propõe isto imagine não creio que ninguém me ame com tal força conclui o sorrindo olhe que estão reparando em nós dizendo isto separou-se de mim e foi ter com a tia e o poeta eu fiquei ainda alguns segundos com o livro na mão como se deveras o examinasse e afinal deixei-o vim sentar-me de fronte dela os três conversavam de coisas do Rio Grande de combates entre federalistas e legalistas e da vária sorte deles o que eu então senti não se escreve pelo menos não o escrevo eu que não sou romancista foi uma espécie de vertigem um delírio uma cena pavorosa e lúcida um combate e uma glória imaginei-me num campo entre uns e outros combatendo os federalistas e afinal matando João da Fonseca voltando e casando-me com a viúva Maria Cora contribuía para esta visão sedutora agora que me recusar a carta parecia-me mais bela que nunca e a isto acrescia que se não mostrava zangada nem ofendida tratava-me com igual carinho que antes creio até que maior disto podia sair uma impressão dupla e contrária uma de aquecência tácita outra de indiferença mas eu só vi a primeira e saí de lá completamente louco o que então resolvi foi realmente de louco as palavras de Maria Cora não creio que ninguém me ame com tal força soavam-me aos ouvidos como um desafio pensei nelas toda a noite e no dia seguinte fui ao engenho velho logo que tive a ocasião de jurar-lhe a prova filo deixo tudo o que me interessa a começar pela paz com o único fim de lhe mostrar que a amo e a quero só e santamente para mim vou combater a revolta Maria Cora fez um gesto de deslumbramento daquela vez percebi que realmente gostava de mim verdadeira paixão e se fosse viúva não casava com outro jurei novamente que ia para o sul ela comovida estendeu minha mão estávamos em pleno romantismo quando eu nasci os meus não acreditavam em outras provas de amor e minha mãe contava-me os romances em versos de cavaleiros andantes que iam à terra santa libertar o sepulcro de Cristo por amor da fé e da sua dama estávamos em pleno romantismo capítulo 5 fui para o sul os combates entre legalistas e revolucionários eram contínuos e sangrentos e a notícia deles contribuiu a animar-me entretanto como nenhuma paixão política me animava a entrar na luta força é confessar que por um instante me sentia abatido e hesitei não era medo da morte podia ser amor da vida que é um sinônimo mas uma ou outra coisa não foi tal nem tamanha que fizesse durar por muito tempo a hesitação na cidade do Rio Grande encontrei um amigo a quem eu por carta do Rio de Janeiro dissera muito reservadamente que ia lá por motivos políticos quis saber quais naturalmente são reservados respondi tentando sorrir bem mas uma coisa creio que posso saber uma só porque não sei absolutamente o que pense a tal respeito nada havendo antes que me instrua de que lado estás legalistas ou revoltosos é boa se não fosse dos legalistas não te mandaria dizer nada viria às escondidas vens com alguma comissão secreta do marechal não não me arrancou então mais nada mas eu não pude deixar de lhe confiar os meus projetos ainda que sem os seus motivos quando ele soube que aqueles eram alistar-me entre os revolucionários que combatiam a revolução não pôde crer em mim e talvez desconfiasse que efetivamente eu levava algum plano secreto do presidente nunca da minha parte ouviu nada que pudesse explicar semelhante passo entretanto não perdeu tempo em despessoadir-me pessoalmente era legalista e falava dos adversários com ódio e furor passado o espanto aceitou o meu ato tanto mais nobre quanto não era inspirado por sentimento de partido sobre isto disse-me muita palavra bela e heróica própria a levantar o ânimo de quem já tivesse tendência para a luta eu não tinha nenhuma fora das razões particulares essas porém eram agora as maiores justamente acabava de receber uma carta da tia de Maria Cora dando-me notícias delas e recomendações da sobrinha tudo com alguma generalidade e certa simpatia verdadeira fui a Porto Alegre alistei-me e marchei para a campanha não disse a meu respeito nada que pudesse despertar a curiosidade de ninguém mas era difícil encobrir a minha condição a minha origem a minha viagem com o plano de combater a revolução fez-se logo uma lenda a meu respeito eu era um republicano antigo riquíssimo entusiasta disposto a dar pela república mil vidas se as tivesse e resoluto a não poupar a única deixei dizer isto e o mais e fui como eu indagasse das forças revolucionárias conquistaria João da Fonseca alguém quis ver isto uma razão de ódio pessoal também não faltou quem me supusesse espião dos rebeldes que ia por mim em comunicação secreta com aquele pessoas que sabiam das relações dele com a prazeres imaginavam que era um antigo amante desta que se queria vingar dos amores dele todas aquelas suposições morreram para só ficar a do meu entusiasmo político a da minha espionagem ia me prejudicando felizmente não passou de duas cabeças e de uma noite levava comigo um retrato de Maria Cora alcançara o dela mesma uma noite pouco antes do meu embarque com uma pequena dedicatória cerimoniosa já disse que estava em pleno romantismo dado o primeiro passo os outros vieram de si mesmos e agora juntai a isto o amor próprio e compreendereis que de simples cidadão indiferente da capital saísse um guerreiro áspero da campanha rio-grandense nem por isso conto combates nem escrevo para falar da revolução que não teve nada comigo por si mesma senão pela ocasião que me dava e por algum golpe que lhe desfechei na estreita área da minha ação João da Fonseca era o meu rebelde depois de haver tomado parte no combate de Sarandi e Cochila Negra ouvi que o marido de Maria Cora fora morto não sei em que reencontro mais tarde deram-me a notícia de estar com as forças de Gumercindo e também que fora feito prisioneiro e seguira para Porto Alegre mas ainda isto não era verdade disperso com dois camaradas encontrei um dia um regimento legal que ia em defesa da encruzilhada investida ultimamente por uma força dos federalistas apresentei-me ao comandante e segui aí soube que João da Fonseca estava entre essa força deram-me todos os sinais dele contaram-me a história dos amores e a separação da mulher a ideia de matá-lo no turbilhão de um combate tinha algo fantástico nem eu sabia se tais duelos eram possíveis em semelhantes ocasiões quando a força de cada homem tem de somar com a de toda uma força única e obediente a uma só direção também me pareceu mais de uma vez que ia cometer um crime pessoal e a sensação que isto me dava podeis crer que não era leve nem doce mas a figura de Maria Cora abraçava-me e absorvia com uma bênção de felicidades atirei-me de vez não conhecia João da Fonseca além dos sinais que me haviam dado tinha de memória um retrato dele que vira num engenho velho se as feções não estivessem mudadas era provável que eu o reconhecesse entre muitos mas ainda uma vez seria este encontro possível os combates em que eu entrara já me faziam desconfiar que não era fácil ao menos não foi fácil nem breve no combate da encruzilhada creio que me ouve com a necessária intrepidez e disciplina e devo aqui notar que eu me ia acostumando a vida da guerra civil os ódios que eu via eram forças reais de um lado e outro batiam-se com ardor e a paixão que eu sentia nos meus ia se pegando em mim já lera o meu nome em uma ordem do dia e de viva voz recebera louvores que comigo não pude deixar de achar justos e ainda agora tais os declaro mas vamos ao principal que é acabar com isto naquele combate achei-me um tanto como o herói de estândalo na batalha de Uártelo a diferença é que o espaço foi menor por isso e também porque não me quero deter em coisas de recordação fácil direi somente que tive a ocasião de matar em pessoa João da Fonseca verdade é que escapei de ser morto por ele ainda agora trago na testa a cicatriz que ele me deixou o combate entre nós foi curto se não parecesse romanesco demais eu diria que João da Fonseca adivinhar o motivo e previr o resultado da ação poucos minutos depois da luta pessoal a um canto da vila João da Fonseca caiu prostrado quis ainda lutar e certamente lutou um pouco eu é que não consenti na desforra que podia ser a minha derrota se é que raciocinei creio que não tudo o que fiz foi cego pelo sangue em que o deixara banhado e surdo pelo clamor e tumulto do combate matava-se gritava-se vencia-se em pouco ficamos senhores do campo quando vi que João da Fonseca morrera deveras voltei ao combate por instantes a minha ebriedade cessara um pouco e os motivos primários tornaram a dominar-me como se fossem únicos a figura de Maria Cora apareceu-me como um sorriso de aprovação e perdão tudo foi rápido a vez de ter lido que ali se apreenderam três ou quatro mulheres uma dessas era a Prazeres quando acabado tudo a Prazeres viu o cadáver do amante fez uma cena que me encheu de ódio e de inveja pegou em si e deitou-se a abraçá-lo as lágrimas que verteu as palavras que disse fizeram rir a uns a outros se não enterneceram deram algum sentimento de admiração eu como digo achei-me tomado de inveja e ódio mas também esse duplo sentimento desapareceu para não ficar nem admiração acabei rindo Prazeres depois de honrar com dor a morte do amante ficou sendo a federalista que já era não vestia farda como dissera ao desafiar João da Fonseca quis ser prisioneira com os rebeldes e seguir com eles é claro que não deixei logo as forças bati-me ainda algumas vezes mas a razão principal dominou e abri mão das armas durante o tempo em que estive alistado só escrevi duas cartas a Maria Cora um pouco depois de enceitar aquela vida nova outra depois do combate da encruzilhada nesta não lhe contei nada do marido nem da morte nem sequer o que vira unicamente anunciei que era provável acabasse brevemente a guerra civil em nenhuma das duas fiz a menor alusão aos meus sentimentos nem ao motivo do meu ato entretanto para quem soubesse deles a carta era significativa Maria Cora só respondeu a primeira das cartas com serenidade mas não com isenção percebia-se ou percebia o eu que não prometendo nada tudo agradecia e quando menos admirava gratidão e admiração podiam encaminhá-la ao amor ainda não disse e não sei como diga este ponto que na encruzilhada depois da morte de João da Fonseca tentei degolá-lo mas nem queria fazê-lo nem realmente o fiz o meu objeto era ainda outro e romanesco perdoa-me tu realista sincero anisto também um pouco de realidade e foi o que pratiquei de acordo com o estado da minha alma o que fiz foi cortar-lhe um molho de cabelos era o recibo da morte que eu levaria a viúva capítulo 6 quando voltei ao Rio de Janeiro tinham já passado muitos meses do combate da encruzilhada o meu nome figurou não só em partes oficiais como em telegramas e correspondências por mais que eu buscasse esquivar-me ao ruído e desaparecer na sombra recebi cartas de felicitações e de indagações não vim logo para o Rio de Janeiro note-se podia ter aqui alguma festa preferi ficar em São Paulo um dia sem ser esperado meti-me na estrada de ferro e entrei na cidade fui para a casa de pensão do catete não procurei logo Maria Cora pareceu-me mais acertado que a notícia da minha vinda lhe chegasse pelos jornais não tinha pessoa que lhe falasse fechava-me e eu mesmo a alguma redação contar o meu regresso do Rio Grande não era passageiro de mar cujo nome viesse em lista nas folhas públicas passaram dois dias no terceiro no terceiro abrindo uma destas de março de março receber visitas receber visitas pessoais todas queriam saber tudo eu pouco mais disse que nada entre os cartões recebi dois de Maria Cora e da tia com palavras de boas-vindas não era preciso mais restava-me e agradecê-lhes e dispus-me a isso mas no próprio dia em que resolvi ir ao engenho velho tive uma sensação de de que? expliquem se podem o acanhamento que me deu a lembrança do marido de Maria Cora morto às minhas mãos a sensação que ia ter diante dela encheu-me inteiramente sabendo-se qual foi o móvel principal da minha ação militar mal se compreende aquela hesitação mas se considerares que por mais que me defendesse do marido e o matasse para não morrer ele era sempre o marido terás entendido o mal-estar que me fez adiar a visita afinal peguei em mim e fui a casa dela Maria Cora estava de luto recebeu-me com bondade e repetiu-me como a tia as felicitações escritas falamos da guerra civil dos costumes do Rio Grande um pouco de política e mais nada não se disse de João da Fonseca ao sair de lá perguntei a mim mesmo se Maria Cora estaria disposta a casar comigo não me parece que recuse embora não lhe ache maneiras especiais creio até que está menos afável que Dantes terá mudado pensei assim vagamente atribuí a alteração ao estado moral da viúvez era natural e continuei a frequentá-la disposto a deixar passar a primeira fase do luto para lhe pedir formalmente a mão não tinha que fazer declarações novas ela sabia tudo continuou a receber-me bem nenhuma pergunta me fez sobre o marido a tia também não e da própria revolução não se falou mais pela minha parte tornando a situação anterior busquei não perder tempo fez-me pretendente com todas as maneiras do ofício um dia perguntei-lhe se pensava em tornar o Rio Grande por hora não mas irá é possível não tenho plano nem prazo marcado é possível eu depois de algum silêncio durante o qual olhava interrogativamente para ela acabei por inquirir se antes de ir caso fosse não alteraria nada em sua vida a minha vida está tão alterada não me entenderam foi o que supus tratei de me explicar melhor e escrevi uma carta em que ele lembrava a entrega e a recusa da primeira e lhe pedia francamente a mão entreguei a carta dois dias depois com essas palavras desta vez não recusará ler-me não recusou aceitou a carta foi a saída à porta da sala creio até que ele vi certa comoção de bom agouro não me respondeu por escrito como esperei passados três dias estava tão ansioso que resolvi ir ao engenho velho em caminho imaginei tudo que me recusasse que me aceitasse que me adiasse e já me contentava com a última hipótese se não houvesse de ser a segunda não achei em casa tinha ido passar alguns dias na tijuca saí de lá aborrecido pareceu-me que não queria absolutamente casar mas então era mais simples dizê-lo ou escrevê-lo esta consideração trouxe-me esperanças novas tinha ainda presentes as palavras que me dissera quando me devolveu a primeira carta e eu lhe falei da minha paixão suponha que eu o amo nem por isso deixo de ser uma senhora casada era claro que então gostava de mim e agora mesmo não havia razão decisiva para crer o contrário embora a aparência fosse um tanto fria ultimamente entrei a crer que ainda gostava um pouco por vaidade um pouco por simpatia e não sei se por gratidão também tive alguns vestígios disso não obstante não me deu resposta a segunda carta ao voltar da tijuca vinha menos expansiva a caso mais triste tive eu mesmo de lhe falar na matéria a resposta foi que por hora estava disposta a não casar mas um dia perguntei depois de algum silêncio estarei velha mas então será muito tarde meu marido pode não estar morto espantou me esta objeção mas a senhora está de luto tal foi a notícia que ele me deram pode não ser exata tenho visto desmentir outras que se reputavam certas quer certeza absoluta perguntei eu posso dá-la Maria Cora empalideceu certeza certeza de que queria que lhe contasse tudo mas tudo a situação era tão penosa para mim que não hesitei mais e depois de lhe dizer que era intenção minha não lhe contar nada como não contar a ninguém ia fazê-lo unicamente para obedecer a intimação e referi o combate as suas fases todas os riscos as palavras finalmente a morte de João da Fonseca a ânsia com que me ouviu foi grande e não menor o abatimento final ainda assim dominou-se e perguntou-me jura que me não está enganando para que a enganar o que tenho feito é bastante para provar que sou sincero amanhã trago-lhe outra prova se é preciso mais alguma levei-lhe os cabelos que cortaram o cadáver contei-lhe e confesso que o meu fim foi irritá-la contra a memória do defunto contei-lhe o desespero da prazeres descrevi essa mulher e as suas lágrimas Maria Cora ouviu-me com os olhos grandes e perdidos estava ainda com ciúmes quando lhe mostrei os cabelos do marido atirou-se a eles recebeu-os beijou-os chorando 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 entendi melhor sair e sair para sempre dias depois recebi a resposta a minha carta recusava a casar na resposta havia uma palavra que é a única razão de escrever essa narrativa compreende que eu não podia aceitar a mão do homem que embora lealmente matou meu marido comparei a aquela outra que me dissera antes quando eu me propunha sair a combate matá-lo e voltar não creio que ninguém me ame com tal força e foi essa palavra que me levou à guerra Maria Cora vive agora reclusa de costume manda dizer uma missa por alma do marido no aniversário do combate da encruzilhada nunca mais a vi e coisa menos difícil nunca mais esqueci de dar corda ao relógio São Paulo 2017 www.poeteiro.com